A lei da atração, eu acho muito interessante isso porque essa ideia foi popularizada pelo segredo, por aquelas coisas. Eu vi no teu vídeo, tu disse que até que o segredo é bem raso. É raso. Mas é verdade a lei da atração? Sim, é verdade, funciona. Se você vibrar na mesma ressonância de coisas positivas, você atrai coisas positivas e vice-versa, coisas negativas, você atrai coisas negativas. Quer ver uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, que eu falo até nos vídeos? O nosso planeta Terra tem uma ressonância, ele ressona, ele tem uma ressonância que é possível ser perceptível por equipamentos hoje de medição. E existe uma ressonância chamada ressonância Schumann, e é a mesma ressonância que vibra o nosso corpo. Só que essa ressonância da Terra, como a natureza foi muito agredida pelo homem, feito estufa e tudo mais, essa ressonância mudou e causa impacto nos nossos dias. Hoje, a nossa percepção temporal não é mais de um dia de 24 horas, é de 16 horas. Quer dizer, o dia continua tendo 24, mas a minha percepção de tempo é relativa a 16. Eu tive o privilégio de conversar com uma física quântica a respeito disso. Foi uma oportunidade muito grande, né? A doutora Fátima, uma grande amiga minha, e ela é uma física muito conceituada, né? Da palestra pelo mundo inteiro, Dubai, Estados Unidos, agora está em Ponta del Leste. E eu tive o privilégio de trocar muita ideia com ela, né? Saber, pô, será que o que eu aprendi está certo? Porque muita coisa eu aprendo meio autodidata. Não teve alguém que me ensinou, assim. Eu gosto de ler, eu gosto de aprender. E testei, estou certo. E realmente, isso ela validou. A nossa percepção temporal hoje é 16 horas. O dia passa rápido. Mas tu lembra, como é que era que ele explicou isso? Como é que se avalia que o dia está passando mais rápido? É uma percepção que as pessoas têm, né? Todo mundo diz hoje, pô, o dia acabou. O dia está muito mais rápido. Fechei os olhos e já acabou o dia. Eu estou trabalhando, vou ver, está escurecendo. Então, a nossa percepção temporal, a nossa ressonância mudou, porque essa ressonância Schumann também mudou. Então, ela causa um impacto nas ondas cerebrais e faz com que a gente tenha uma distorção de tempo temporal. Então, não quer dizer empiricamente todas as pessoas, mas a grande maioria está tendo uma percepção de tempo hoje diferente. Mas isso, a origem disso é onde? O ser humano começou a vibrar coisa ruim e aí a Terra só está voltando para nós? Na verdade, a Terra, ela vibra, uma ressonância considerada, essa ressonância Schumann passou a ser medida, por causa, alterou a ressonância da Terra porque o homem agrediu a natureza. Então, hoje, derrubam matas, tem buraco na camada de ozônio, tem aquecimento, aquecimento global é algo concreto, coisa até que eu desdobro no Grande Reset, outro vídeo meu, que estão preparando toda essa plataforma para o Grande Reset. O Fórum Econômico Mundial já colocou até um valor para tributar as grandes indústrias de 15% para reverter esse valor para uma renda mínima universal. Parece algo muito bom que está chegando aí. O que tem a ver com o aquecimento global isso? Tem a ver com o aquecimento global porque o Grande Reset se pauta, o que fundamenta o Grande Reset é a gente diminuir o impacto ambiental. Então, esse impacto ambiental tem um desdobramento econômico. Quanto mais eu agredo a natureza, pior ficam as situações do planeta. Então, a gente vai ter mais enchente, mais tempestade, menos chuva, seca, então isso impacta na agricultura, consequentemente, impacta na economia. Então, o Grande Reset está ligado com essa questão do aquecimento global porque ele se faz do aquecimento global, estimula que os países começam a produzir menos gases poluentes e aqueles que produzem muito vão ser tributados em 15%. Esses 15% que eles vão ser tributados vai ser redistribuído em renda para a população mundial. Quem não tem renda nenhuma vai ter uma espécie de salário mínimo mundial. Isso não é teoria de conspiração, é algo que está sendo realmente discutido no Fórum Econômico Mundial. foi proposto pelo Glauço e vai ser abarcado novamente ano que vem. Então, o aquecimento global é um problema real e esses caras vão usar esse problema real para implementar algo que já não é tão bom. É isso? O Grande Reset aparentemente é bom porque você vai ter um salário global, só que uma vez que você tem um salário, você vai ter um score também disso. Cada ser humano vai ter, que nem a gente tem o score lá do Serasa, vai ter um score. Então, dependendo do seu desempenho na sociedade, se você, por exemplo, não aceitar, eles chegaram a uma super vacina. O Bill Gates está trabalhando nisso para poder combater possíveis variantes do corona. Então, quer dizer, todo mundo tem medo de uma nova pandemia. A pandemia vai causar impacto econômico. Não queremos mais uma. Já sofremos com essa. Então, se começar uma centelha aqui ou acolá, vai vacinar todo mundo. É uma maneira de prevenir. E vai ser, o Estado passa a ter mais poderes sobre o cidadão com esse score. Que quem não aceitar, por exemplo, essa medida, que é uma medida sanitária, que visa o bem de todos, essa pessoa vai ter uma redução do seu score. Além de ter dificuldade, vai ter dificuldade para encontrar emprego, para viajar, para frequentar locais públicos. Uma série de restrições. Uma vez que existe esse salário global, a gente está na mão deles. Porque eu não entendi a relação do... Como é que eles vão implementar esse score? O que tem a ver com ter esse salário global? Então, esse grande reset, o plano é bem elaborado. É mais amplo que isso. eu estou na superfície dele. Na verdade, o que eles querem estabelecer? Vai ter que ter um Estado global para gerenciar tudo isso. Então, esse recurso vai para o Banco Econômico Mundial e alguém, um Estado majoritário, uma força globalizada, vai ter que organizar. Vai ter que ter alguém para dar as cartas nisso, para coordenar. Isso já é uma plataforma para uma nova ordem mundial. Que já tem lá na nota de dólar. Novos ordens do secloro, em latim. Nova ordem mundial. Provavelmente, os Estados Unidos, por ser uma grande potência militar, e também, hoje, uma grande potência política, econômica e tudo mais. Então, provavelmente, vai ser orquestrado ali. Os Estados Unidos, os países demais, prestariam contas a isso. Então, cada cidadão vai ter o seu score. Vai ser subdividido, evidentemente, no Brasil, digamos. O governo brasileiro vai avaliar isso individualmente. Cada um vai estar medindo esse score. mas tudo isso tem que ser reportado para o Banco Mundial, porque é lá que vai sair o valor, lá que sai o dinheiro. E isso faz com que você tenha um controle maior sobre a população. Se você não estiver em sintonia com o Estado, com aquilo que o Estado preconiza que você tenha que fazer, você tem uma redução do seu score, você perde dinheiro, você não pode fazer uma série de outras coisas. Mas qual é o objetivo desses caras? Desses caras que estão por trás da nova ordem mundial. É salvar o planeta? Não, controle. É controlar a população? Por que controlar a população? Controlar a população? Porque uma população que está submissa, que está controlada, ela não vai se rebelar. Então, é tipo o Império Romano. Ele atacava uma população, ele submetia, ele preservava a cultura daquela população, ele não mexia na estrutura religiosa, desde que você pagasse imposto. Pagava imposto que estava valendo. Então, ele controla. Ele controla. Hoje, esse controle visa, no meu entendimento, é um desdobramento que a Bíblia coloca. Que vai acontecer nos últimos tempos, vai ter um anticristo, alguém que vai pregar valores contrários a Cristo, e essa pessoa vai passar para o mundo uma solução de paz. O mundo hoje anela a paz. Hoje, se eu pegar o exemplo do Afeganistão, os americanos picaram a mula do Afeganistão e deixaram um monte de arma lá para os caras. Os caras estão armados até os dentes. Mas eles não sabem usar, né? Eu estava vendo que eles não sabem como fazer para usar, porque é muito tecnológico o negócio. Não, as armas de mão, né? Sim, elas sim. As coisas assim. E tem helicóptero, viu? Os caras dando um rolê de helicóptero, pendurando a gente no helicóptero e tal, enforcando. Então, eles estão pegando o jeito, né? Aí, o que acontece? O Talibã toma conta de lá. Tomando conta, o Talibã, ele é associado, ele tem uma aliança grande com o Hamas e com o Hezbollah, que são inimigos de Israel. Então, quer dizer, a gente vê aí uma iminência de um possível ataque contra Israel também, né? Israel, por sua vez, tem aliança com os Estados Unidos, uma aliança militar. Então, se tiver alguma treta lá, os Estados Unidos vão entrar em ação e talvez a parte hoje que Israel tanto quer, que é onde está o templo, seria o local de reconstrução do terceiro templo, seja retomado para Israel. Isso facilitaria a reconstrução do templo. Os hebreus, os israelenses, acreditam que isso vai acontecer. Os judeus estão preparados. Tem o Instituto do Templo. Lá, eles têm tudo para fazer o templo. Tem as vestes sacerdotais, tem roupa, tem a planta do templo, tem os instrumentos para utilizar, tem o menorá, tem tudo. Então, eles acreditam que vai acontecer. Então, eu vejo assim, esse sistema global começa a ser favorecido para um governo mundial, para controle da população. Então, ele vai ter que controlar e vai ter que eliminar qualquer foco de resistência. Então, qualquer pessoa que não for, não se inclinar ao império, esse novo império econômico, essa nova ordem mundial, você está fora da sociedade. Você pode matar essas pessoas seletivamente até. Mas é poder pelo poder ou eles vão ganhar algo com esse controle? Eles vão ter mais dinheiro, vão morar em lugares melhores? Objetivamente, sim. Eu fico imaginando por que eles querem isso. O controle mundial, é aquela coisa. Hitler queria controlar o mundo também. Ele tinha essa ideia. Mas, pelo âmbito bíblico, o anticristo vai se manifestar, vai ter um controle global, é a sede do poder, é a sede do controle. É poder pelo poder mesmo. É poder pelo poder. Eu tenho a sede do controle, eu tenho poder aqui, eu controlo. Porque essa era a premissa de Lúcifer. Quando Lúcifer saiu lá do céu, foi expulso, ele queria poder, ele queria controle, ele queria ser o chefe. E quando ele vem para a terra, ele faz aliança com homens, ele começa novamente a buscar esse mesmo caminho de poder. Então, tipo, ele construiu na terra um reino, entre aspas, onde ele tem o controle, ele tem o poder, e ele domina. Para isso, é claro, hoje você vê o sistema religioso que está muito destruído, bastante destruído, eu creio que isso faz parte do plano global também. Obrigado.